Voltamos com mais Abidona, olha só. Olha, eu já tô vestida. Vamos lá, Rafinha. Parece que eu te derrubo, meu amor. Você não sabe dançar, Rafinha. Eu não sei dançar, eu arrasei dançando. Vou dar um frontal a cá. Não, não, não. Eu sei dançar, por isso que já estou vestida. E falando em dançar, em Hannah Montana, estreou o filme, não é? A Hannah Montana, o filme. E me falaram que apareceu uma entrevista com o Lucas Chiu, da Tatá, e eu não vi. Como assim você perdeu a entrevista da Tatá com o Lucas Chiu? Pois é, por isso que eu estou aqui e quero assistir agora essa entrevista. É um gato, é? Ah, me falaram que ele era um gatinho. Eu quero saber mesmo, isso é verdade, né? Pra depois ficar comentando. Só porque você perdeu, todo mundo já assistiu, vai assistir de novo a entrevista, porque agora... Sim, mas vamos ver, porque, gente, eu quero assistir, vai, só um pouquinho, só... Vê se ele é gatinho. Bom, como a gente aqui faz tudo por você, Iaya, vamos conferir então a entrevista da Tatá com o Lucas Chiu de novo, aqui no Jazebo, no CD. É um querido você, né? Fala, galera, do Disney Channel. Eu estou aqui com o Lucas Chiu, que interpreta o Threads em Hannah Montana, o filme. Como é que você se envolveu com esse filme? Eu mandei um vídeo meu em Atlanta, Georgia, onde eu moro, daí uns dias depois me ligaram pra ir pra Nashville, Tennessee, pra uma entrevista, e alguns dias depois, eles me ligaram pra fazer um teste em Los Angeles com a Miley. Um, dois, três, everybody, come on, off your seats, I'm gonna tell you about a beat that's gonna make you move your feet. Como é que você se preparou pra fazer o Threads? Tive que aprender a montar a cavalo, coisa que eu ainda não sabia. Até que foi bem rápido e muito divertido pra mim. Como é que foi trabalhar ao lado da Miley Cyrus? Foi a coisa mais legal da minha vida, ficar ao lado dela, porque a todo momento ela está disposta a te ajudar. Qual foi a melhor coisa de fazer parte desse filme? Acho que foi o relacionamento com o pessoal em cena, é como uma família, e fazer parte do elenco, incluindo, sabe, Billy Ray, a Miley, Jason Wurles, a Emily Osment, e também a banda e a Taylor Swift, sabe, foi uma experiência incrível. Você pode mudar suas roupas, você pode mudar sua mente, é só a forma que vai, você pode dizer adeus e você pode dizer olá, mas você vai sempre encontrar a forma que vai. Você pode mudar sua estilo, você pode mudar sua vida... Nossa, 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 esse menino realmente é muito lindo e tão simpático. Que sortudo, hein? Você, Tatá, falou com ele, conversou. Olha, muita sorte então pra ele, parabéns, adorei, muito simpático. Mas, falando de Hannah Montana e música, daqui a pouco eu vou dançar. É, gente, eu já cantei, eu já atuei, agora volta a dançar, né? Pois é, mas isso vocês só vão ver no próximo bloco. Por enquanto a gente curte os feiticeiros de Waver Place. Ah, não, 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 não. Quando toco sim, tô doida. Vamos lá, quando toco sim.